Uma quantidade boa, né? Você já tá há um tempo já fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho muito legal você fazer, começar a investir, não sei se já tá fazendo, quer começar a investir em tráfego também, né? Quem tá um pouquinho mais avançado pode começar a patrocinar posts, né? Lógico, façam um curso sobre isso, aprendam sobre isso, porque não é só jogar dinheiro e clicar lá no promover do Instagram, tá bom? Não promovam fotos no Instagram. Ah, vou jogar um dinheirinho ali pra promover no Instagram. Não é assim que faz, tá? Existem outras técnicas que seu dinheiro rende muito mais fazendo isso, tá bom? Então naquele promover ele joga aleatório pras pessoas, né? Você não consegue direcionar um público tão bem e é legal você fazer um curso sobre tráfego justamente pra aprender isso. E aí você faz isso, seu Instagram vai continuar crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E é isso, tá? E, gente, uma coisa importante também, né? Que uma aluna me falou isso esses dias que ela tava reclamando, que é sobre ela ter poucos seguidores, né? E que ela se importa muito com aquele número lá em cima, né? E aquele número, gente, ele não quer dizer nada, tá bom? Não quer dizer nada mesmo. Talvez dê uma boa impressão no começo pra pessoa, mas o mais importante é você ter uma quantidade de clientes grandes, tá? Não adianta nada você ter ali uma quantidade muito alta de seguidores e pouquíssimas pessoas comprarem de você. Não é um tipo de público legal de ter, né? Então eu acho importante você não estar focado no número lá em cima. Foca na parte do engajamento. Foca nos comentários que as pessoas fazem com você. Faz análise, né? O perfil profissional, quando você coloca lá profissional, você consegue analisar várias métricas e pelo menos uma vez por mês é bom você estar lá de olho pra ver o que tá dando mais certo, o que tá dando mais errado, o que é bom você parar de fazer, o que é bom você começar a fazer pra melhorar. E são coisas importantes, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu tô postando Reels. Aí eu vi que o meu Reels parou um pouco de dar o engajamento que eu estava esperando. E aí como eu vi que ele deu uma caída, eu falei, vamos analisar e ver o tipo de post, né? Aí eu descobri que no Reels a gente tem que usar as músicas que estão em alta, né? Então, desculpa pessoas que amam os rocks que eu posto e amam as músicas que eu gosto, que são os rocks. Mas essas músicas não ficam em alta. E isso diminui o engajamento do meu trabalho. Então, eu fiz essa análise, fiz dois... Fiquei um mês fazendo teste, né? Sobre isso. E aí eu vi que o problema estava na música. E também algumas formas que eu estava gravando, né? Existem várias técnicas pra fazer esse tipo de coisa, né? E existem cursos pra gente aprender mais sobre isso. E o Reels, eu estou aprendendo várias coisas sobre o Reels, né? Eu posto todos os dias nele pra conseguir aprender todas as métricas ali pra funcionar da melhor forma possível, tá? Então, eu vi que eu coloco um rock muito específico, né? Eu coloco tipo... Eu coloco um Scorpions. Eu coloco um Led Zeppelin. Eu coloco um rock que eu gosto de verdade, um David Bowie. Não dá tanto resultado igual eu colocar, por exemplo, essas musiquinhas que estão super em alta, né? Lógico. Que nem eu. Eu não gosto muito que tocam aqueles funk. Os hip-hop eu até gosto, né? Mas eu não acho que combina muito o meu trabalho. Mas eu vou começar a usar porque a gente tem que ter aquela humildade de pensar assim, ó. Vamos fazer o que está ajudando, tá bom? A Tati falou que tem que postar Girl From Real, da Anitta. Gente, tá super em alta essa música. E eu postei no TikTok e deu um negócio muito forte ali. No Instagram eu não postei, mas no TikTok eu deixo mais livre pra eu ir jogando as coisas aleatoriamente, né? Porque meu perfil é novo no TikTok. E, tipo assim, deu super certo, né? Então, assim... Gente, não adianta bater a cabeça na parede também. E, às vezes, a gente quer fazer uma coisa muito conceito, muito conceito. E não é o que o público quer, entendeu? Então, é bom a gente ter essa humildade. Tipo, poxa, queria botar só rockzão. Pesadão, queria colocar só... Queria colocar só Dragon Force, só Dead Boy. Só esse tipo de coisa, mas não é, gente. A gente tem que seguir de acordo com... De acordo com as coisas que funcionam bem pra gente, né? E não tem por que a gente não seguir por um caminho onde rende mais, cresce mais e alcança mais pessoas. Então... E aí...